Alexandre, não tô entendendo. Eu entupi essas crianças de protetor solar e parece que elas foram cozinhadas, entender? É que o sol tava muito forte, amor, e elas passaram o dia todo dentro d'água, normal. Ah, eu sei. Acontece que esse protetor solar aqui diz que não sai na água. Tá lendo sem óculos? Tá lendo. Ih, é, aqui diz coisa pior. Ô Lima, você fez a gente usar protetor solar vencido! Como assim vencido? Eu comprei esse protetor não tem nem cinco anos. Ah, cinco anos! Qualquer retardado sabe que isso aqui vence em dois! Qual é o seu problema, Renata? O problema é que o responsável do teu marido fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido e agora eles tão tão vermelhos que eles brilham até no escuro! Todo mundo de boa aqui. Ó, eu passei esse protetor em mim, passei nas crianças. Tem alguém queimado aqui? Não. Na Jussara eu passei uns quatro litros. Quatro litros que passou na tua mãe! Eu passei em mim! Eu tô queimada? Alexandre, o que é que eu respondo sem ser presa? Responde nada não.